O Conselho Nacional de Educação começa a receber essa semana sugestões para elaborar diretrizes da educação quilombola. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Nessa primeira etapa, o objetivo é receber o maior número possível de sugestões de municípios das regiões Norte e Nordeste. Sobre o assunto, eu converso com Nilma Lino Gomes, que é conselheira da Câmara de Educação Básica. Nilma, por que é preciso uma educação diferenciada para os quilombolas? Bom, eu acho que em primeiro lugar, nós precisamos de compreender que a educação quilombola, ela faz parte da educação nacional. Então, enquanto tal, ela é um direito. E uma das questões que torna nosso país mais marcante é a sua grande diversidade. E nesse caso, nós podemos considerar que as comunidades quilombolas, elas podem ser consideradas como expressão dessa diversidade, como uma das expressões da diversidade que nós encontramos no país. Nesse sentido, a educação nacional, ela tem que considerar aquilo que são orientações gerais para toda a educação e também o respeito à diversidade, às particularidades culturais, históricas, sociais e políticas da comunidade para a qual ela se direciona. Então, nesse sentido, considerar a educação escolar quilombola no campo da educação nacional, guardando as suas especificidades, faz parte do direito à educação e dessa educação nacional que nós tanto queremos com qualidade e com responsabilidade. E quem pode participar enviando essas sugestões, participando das audiências? Bom, das audiências públicas podem participar qualquer pessoa, qualquer cidadão. Nós temos o interesse central, claro, de que as comunidades quilombolas delas participem, mas qualquer outra pessoa interessada no tema, pesquisador, estudante, movimentos sociais, movimento quilombola, pode participar. No caso, uma forma de participação das pessoas interessadas no tema e que não possam ir até a audiência é enviar suas sugestões, críticas e contribuições ao texto referência, que já está disponível no site do MEC, para o seguinte endereço, audiênciaquilombola.mec.gov.br. E de que maneira essas sugestões vão ser aproveitadas na elaboração dessas diretrizes? Então, ao final de cada uma dessas audiências, a comissão do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, que vai ser responsável pelo trabalho, ela vai se reunir e tão logo termina essas audiências para já tentar sistematizar as contribuições que nós vamos receber. E ao longo do processo de realização das audiências, essas contribuições vão ser organizadas e sistematizadas, porque o nosso objetivo central é construir e elaborar diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Educação.